Oiê gente, eu sou o Alex e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, enfim, algumas bonecas que eu customizei a metade da coleção Spring and Spring ou The Primavera aqui no Brasil e eu vou mostrar a metade por quê? Exatamente, porque eu não tenho as outras ainda então assim que elas chegarem e eu terminar de arrumar elas, como eu quero que elas fiquem de um jeito parecido com o episódio, que é o meu objetivo na maioria dos casos aí sim eu mostro elas direitinho pra vocês coincidentemente as que eu vou mostrar hoje são as de suporte prateado tô vendo aqui pela imagem e amando, porque eu gosto de coisas organizadas assim e essas bonecas eu não fiz o review antes de mostrar pra vocês, sem nenhuma alteração porque são bonecas que eu já tinha antes de começar o canal então por isso que eu vou mostrar pra vocês assim, direto com a customização e talvez eu faça esse formato com algumas outras bonecas que eu já tenho também sem demorar muito então eu vou começar pela que eu fiz menos modificações, que foi a Briar bom, a Briar já vem bem arrumadinha, bem parecida com como ela é na animação, no filme né então eu não precisei fazer muita coisa, eu só precisei fazer algumas coisas bem pequenas e foi justamente aqui na tiara dela a única coisa que eu tive que fazer foi adicionar algumas rosas vermelhas como é na animação, algumas folhas vermelhas também aqui do lado agora eu não lembro exatamente quais eram as rosas que já vinham pintadas e tal mas eu adicionei algumas, se não me engano adicionei sim algumas brancas e algumas rosas também também adicionei aqui na parte de trás da tiara, porque ela não vem pintada atrás na tiara só vem com esse decalque em preto, que eles já vêm de fábrica, que eles passaram nela inteira pelo menos na Briar eu também refiz o cabelo, mantive o penteado do desenho, mas os cachos eu refiz inteiros e eu gostei bastante do resultado deles, porque ficaram bem bonitinhos, bem direitinho eu passei spray porque a fibra do cabelo da Briar é terrível, ele embola demais eu não sei o que acontece com essa fibra, então pra prevenir eu passei então eles estão meio durinhos, mas estão no lugar, é só pra ver mesmo além disso, eu também acrescentei esse relevo nas rosas cor de rosa que vem pintadas na sandália dela dos dois lados, que eu acho que dá mais dimensão pra elas e também acrescentei esse mesmo relevo aqui nessas rosinhas da bolsa recentemente eu achei na internet uma imagem em baixa qualidade do croquis original dessa roupa dela e parece que algumas dessas rosinhas tem outras cores então eu pretendo mudar isso também depois, adicionar algumas outras cores, as rosas se eu acessar essa tecnologia a tempo, eu vou tentar adicionar essas imagens aqui do lado da tela pra vocês verem bom, e basicamente foi isso na Briar, não tinha tanto pra fazer, pelo menos uma coisa que tinha pra fazer, tecnicamente, é que ela não tem uma pulseira anel e eu não sou muito fã das pulseiras anel, então eu queria separar elas mas como não é um anel que tem a pegazinha do anel, como algumas são hoje em dia não dava pra separar, então eu tive que manter desse jeito mesmo mas ok, tudo bem, dá pra passar a próxima é a Cerise, que é uma das minhas favoritas dessa linha porque meu deus do céu, a Cerise sempre tem roupas incríveis, né é uma personagem que não liga muito pra roupa, mas as roupas dela sempre são maravilhosas e nela eu fiz mais coisas, mas também não muito bom, começando aqui pela tiara de flores dela a única coisa que eu tive que fazer foi pintar essas folhinhas pretas em cima como é na animação e esses galhos marrons também que tem saltando pra fora do arranjo, que eu acho bem legal eu preferi não mexer nas frutinhas vermelhas que já vieram pintadas assim de fábrica apesar de elas estarem bem estranhas como se fosse um bloco inteiro de cor eu quis manter assim mesmo porque essa pintura de fábrica é difícil de tirar e pra consertar ia ser um saco então esquece, tá bom assim mesmo, deixa assim as ombreiras dela eu quis manter do mesmo jeito como veio de fábrica também porque na animação elas também são assim nesse tom meio vinho junto com as frutinhas eu adicionei nela essa trança de lado como é no desenho na boneca original ela vem aqui atrás por esse buraco no capuz não quis manter isso infelizmente na boneca a trança fica bem grossa mas eu tentei passar com um pouquinho de gel e um pouquinho de álcool pra ficar mais fininha então acho que ficou até ok aqui no cinto dela eu pintei de prateada essas fivelinhas que tem e na bolsa eu pintei as frutinhas de vermelho e alguns galhos que também tem de marrom acho que deu um toque bem fofinho pra ela nas botas as únicas coisas que eu fiz foi pintar essas flores com um branco mais opaco porque vem um branco muito apagado vem mal pintado, bem estranho então eu preferi deixar assim bem numa cor única e também pintar melhor o acabamento aqui dos lados porque vem bem mal feito algumas partes desses galhos vem pintado de branco também então eu consertei isso, pintei de preto certinho e só as flores brancas e aqui embaixo as três fivelas de prateado também três de cada lado bom, e agora a mais baixinha do grupo aqui também teve mais modificações essa edição da kit eu acho a coisa mais linda que tem porque gente, olha essa carinha eu acho a maquiagem dela linda e inclusive eu quis aproveitar na minha básica porque eu acho o tom de pele da básica muito lilás, muito lavanda esse eu acho um roxo mais rosadinho então mais parecido com o que uma pele seria então eu prefiro ele e acabei comprando outra pra substituir na minha básica bom, começando da peça mais marcante delas que é a tiara de flores ela vem com essa rosa, se não me engano branca pintada e essa aqui do lado também e só o resto todo foi pintura que eu fiz eu pintei essas flores roxas com os acentos em lilás e também passei um pouco de tinta verde nesse tom de verde água só que um pouquinho mais escuro pra dar um pouco de profundidade pra essas rosas que eu achei que ficou bem bonito as orelhas dela eu também fiz uma coisa que eu acho que fez muita diferença elas vêm inteiras nesse cinza que é o cinza que a gente vê por dentro da orelha e aí o que eu fiz em vez de pintar de um cinza mais claro dentro da orelha eu fui lá e pintei com um cinza mais forte a orelha em si atrás eu também pintei algumas rosas com lilás, branco e esse relevo esse verde mais escuro e aqui dá pra ver melhor as orelhas cinza no cabelo dela eu adicionei essas maria chiquinhas azuis pra ficar igual ao do episódio que ela usa maria chiquinha azul claro que eu não ia conseguir uma perfeita igual ao do episódio mas pelo menos chegou lá bem parecida uma coisa que eu pequei ainda nessa Kiri foi o cabelo eu não consegui deixar ele bom direitinho como tal da minha básica ele não tá enroladinho então eu ainda preciso refazer esse cabelo algum dia aqui nessas flores do busto dela eu também pintei algumas de lilás e de branco porque elas vêm inteiras verdes o que acabou deixando muito bidimensional eu queria dar uma coisa mais realística pra elas também pintei algumas parece que são frutinhas de azul não sei mas só porque tem azul na paleta dela os braceletes eu também pintei com um pouquinho de branco pra dar mais dimensão pras flores e uma das flores eu pintei de azul e as unhas dela eu pintei nesse azul turquesa eu adoro o azul da paleta de cores dela mas parece que a Mattel insiste em ignorar esse azul então eu gosto sempre de trazer ele e aqui na bolsa dela eu pintei também algumas flores de roxo azul e branco no sapato tem essas rosas que também todas vem nesse mesmo verde água que é a cor dela nessa coleção e eu acabei usando aquelas mesmas cores um verde mais escuro esse azul e o branco pra dar mais diferença nas rosas e ficar mais parecido com o da animação e aqui embaixo nos sapatos eu só ajustei a pintura desse laço roxo que tem porque ela vem bem mal feita e fiz esses sininhos em azul que eu sei que eles deveriam ser prata ou dourado mas iam acabar passando despercebidos nesse sapato prateado então acabei fazendo azul porque se não me engano na animação também tem alguma coisa azul aqui na frente não tenho certeza vou tentar colocar a imagem aqui do lado que aí dá pra comparar mais ou menos inclusive acabei de notar que eu esqueci de pintar essa parte verde dos saltos ai gente desculpa eu bem falsa reviewzera de Taubaté acabei esquecendo e fiz o review inteiro das três no suporte desculpa se causar algum problema pra vocês visualizarem as coisas nas bonecas espero que não mas enfim é isso que eu queria mostrar pra vocês no canal sobre essas pinturas que eu acabo fazendo nelas porque as bonecas já foram muito bem detalhadas mas até as mais antigas às vezes falta uma pinturinha aqui uma pinturinha ali pra ficarem realmente bem perfeitas e mais detalhadas então acaba sendo bastante relaxante pra mim fazer isso nas bonecas mais atuais eu acabo fazendo isso praticamente em todas vocês vão ver daí pra frente e bom agora torcer pra eu conseguir as outras dessa coleção rápido porque é uma coleção que eu adoro eu não era tão fã antes mas depois de ter elas em mãos e entender todo o conceito dessa coleção eu vejo o quanto elas são preciosas e assim maravilhosas gente olha isso aqui apaixonado bom então é isso muito obrigado por terem assistido esse review de customização não sei como vou chamar ainda mas curte o vídeo se você gostou e também porque me ajuda muito a divulgar o canal pra que mais pessoas vejam os vídeos e pode ser bom pra elas vai que também não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e também me conta aqui nos comentários qual outra customização você quer ver e qual dessas três você mais gostou se você tem alguma sugestão algo que você não gostou nelas algo que você quer mudar não sei me conta vai que eu gosto e mudo né também não esquece de clicar no sininho no seu celular pra ativar as notificações e você receber os vídeos na hora que eu postar tem vídeo aqui no canal toda semana eu tento postar toda quinta às vezes não dá às vezes dá mais uma vez muito obrigado por terem assistido e tchau